Senti, que pena, olha toda quebrada Ah, esse aqui a gente nunca parou nesse dumpster aqui, tá cheio de caixa de televisão Yes baby Esse ensaio tá quebrado dentro Alright guys, see you next dumpster Vejo vocês no próximo Gente, acho que achou uma televisão Achou uma televisão No way TV guys Ai, achou uma televisão Na caixa, só tá sujo Pode ter ficado aqui fora Olha aqui, tá com os lápis ainda Guys, you'll find a new TV now, look at that That's amazing, looks so big Oh, what is this baby? A speaker Gente, olha esse I didn't know you are, boom, look at that folks It's a cool little speaker, you hook it up I guess you hook it up, I don't think it's Bluetooth Oh, oh, oh Funcionou Maybe it is Bluetooth Cool Let's see if it works Nice Nice Olha gente, que caixinha de som mais bonitinha Alright guys, see you next dumpster Ok família, vejo vocês no próximo dumpster Vamos ver o que tem aqui Good? Uhum Boom, boom, boom Fire below Guys, a Christmas hat folks Another pack of nails for my wife Ai que linda Olha essas em portice One of those shower Toca de cabelo Hats Ah That's cool Merry Christmas Merry Christmas Oh A pair of socks for my daughter Sim Mayors Frosty Cool Sim Outro Phone Deu Vídeo Sim Bada Bang Ah, they're not in it Ah, they're not in it One more sock Oh, que bonitinho Que isso So cool Hey papi That one's live Two pairs of socks Oh, my daughter wear these at school Yes Oh, baby Take this for my view too Look You think she spins Here I saw the The thing here Yes This? Yes, the thing here The thing Yes The thing Yes 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 That one's broken Yes Yes Está quebrado. Essenso. Como é isso? Essenso. Está quebrado isso também. Garrafa. Está fechado. Está fechado. Você vai fixar isso? Sim. Sim. Um clima de um clima. Acho que é. Está fechado. Flamingo. Não é muito. Pegue o tempo para pintar. Sim. Obrigada. Tudo bem, galera. Até a próxima. Fala família! Back at it again, folks. Burlington. Vai nos dar alguns pequenos itens aqui. Eu já vejo eles. já. Gente, tem muita coisa aqui hoje. Ah. Go ahead, babe. Say it. Say what? Dive on, boy. Dive on. Alrighty. Look at this, folks. It was so nice of them to put this bag around this one box. Good job, Werling. Ele falou que é muito legal colocar uma sacola nessa caixa aqui. Tipo assim, não faz sentido, né? Olha só. Olha só. É um pequeno espelho de pedaço. 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 É o meu luz no seu cara? Não precisamos o... Não. Me dá uma. Mas ele é legal. Acho que ele está. Ah, esse aqui também tem dois. Sim. Daisy e... Bruno ou alguém. Eu esqueci o nome também. Esqueci o nome. Ok. Nós nos trouxemos uma outra corda. Na outra noite, nós tínhamos uma. Isso vai para a jaceta. Nós não temos a jaceta ainda. Ele está procurando a jaceta. Ah, olha como linda que é. Oi. Oh, é só... Não, é só nada. É só frio. Sim. Olha isso. Um pequeno suco para um pequeno filho. Sim. Nós vamos secar isso. Sim. Isso é tão legal. Eu vejo a bolsa de roupa. Ok, estamos indo lá, amor. Ok. Nossa. Bisco de coisa. Aqui está o seu vestido de Natal, amor. Ele está falando que é o meu vestido de Natal. Não tem nada. Oh, wow. Olha isso, galera. É um microfone de cantar. Aqui. Está perdendo algo? Não, está perto. Nunca abriu. Não. Para abrir, você precisa de cartão. Olha isso, galera. Oh. Olá. Olá. Estou indo lá. Olá. Estou cantando para você. Isso não está. Não. Não, não é. Não. Eu só quero te dizer Eu te amo Eu te amo Desculpa Eu te amo, não tem problema Ok Boom T-infused egg-shaped Make-up stuff Tem vitamina E na buchinha Baby Tem vitamina E Olha aqui Olha aqui Tia, óleo Infused Olha aqui Eu não estou experimente Ah, está rompendo Não está rompendo Não está rompendo Não está rompendo Não está rompendo Ah, está rompendo Eu posso fixar Eu posso arrumar Está quebrado Mas eu posso arrumar Gente Eu não sei o que é Panela É algo legal Não está rompendo É um plato 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 Nossa É um plato É um plato É um plato Ele é ligado em 220 Go Brasil Go Brasil Uh oh Que isso É um plato É um plato Ai gente Um mini baju Eu vou pegar isso Um sapato 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 Ai gente Lacinho de cabelo Que lindo Top Chuveiro Chuveiro Tem duas Dois chuveiros Dois chuveiros Dois chuveiros Dois chuveiros Temos as cordas Temos as cordas This goes to that É Cool What it is you just thought Yes Oh, that's kinda cute É uma blusinha Wow Que gracinha a blusinha That looks like it's your size Yes, looks like Wow And They're okay Hmm That's cute Cute Yes Another thing for the fingers Oh man Oh, that's my favorite Sure Another Little toy for the fingers Yes The blue thing there Yes Like this? The blue It's a pinkie I know I'm blue over there, Beth Yes, babe But The fingers You know There's a finger Yes, another one here Ah, yes Yes, the blue thing Yes, good Nice Nice boy Um padro Look at that Cute Cute That's cool The thing's broken But you can hang it up Uh-huh Pode pendurar That's beautiful Yes Yes Yeah, folks I say words like beautiful and cute Yes Oops Oops Another finger guy Whoa What the heck Look at that The box Look at that Is a bag The box Look at that frame That's beautiful That's beautiful It doesn't have anything Give it to me, baby I have this Give it to me, baby Thank you Look, people Oh, here it is right here Look at that We found the thing There's the back Sim, aqui é o bagulho. Ok, obrigada. Você pode botar o bagulho, obrigada. Ah, olha. Estamos no lugar. Achou o sacado. Eu peguei o outro chão. Wow, esses eram R$34. Cool. E... Eu não quero isso. Eu não acho que eles são do meu tamanho. Mas eles são legal. Sim, eles são legal. Eles nunca se compram. Gente, olha o sapato. Que lindo, social. Nunca usado. Está com preço ainda. Baby, morre desse bagulho. É um animal. Foi quem se vê. Oh, bota, 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 bota. Oh, oh, mama. Olha esses bota. Ah. Ah. O zíper está rompido. Ai, gente, o zíper dela está quebrado. Está bem. Eu estou tentando fixar. Ou... Alguém vai fixar para mim. Ah, aqui é o outro chão. O outro. Eu vou ter que limpar um pouco. Está branco porque está com giz. Olha ali o tanto de giz de criança brincar. Está vendo? Esse negócio azul e rosa é giz. Por isso que é sujo. O que temos aqui? Olha essa caixinha. Nossa. Está com um clipe da loja ainda. Olha. Isso parece expensive. Não. Isso é um pouco. Não, porque ele incited a dumpster. Guys, você só vai encontrar um raccone aqui. E eu estou muito assustada. Porque é um pouco escuro aqui. Eu posso ver o que é. É um raccone? Não sei. Aligato? Não sei. Cato como headphones. Outro. Conchopito de gatinha. Nossa. Eu estou muito assustada. Eu estou muito assustada. Olha, bebê. Estas são suas favoritas. Sim. Mas... Está rompendo. Está rompendo. Está rompendo. Oh, eu vejo algo para Maria ali. Baby. Você pode pegar essa caixa para mim? A pinka caixa. Ah, eu vou pegar a caixa para mim. O que é a caixa? Essa caixa aqui. O que? Essa caixa. Não. Está rompendo. Está rompendo? Sim. O que é aqui? O que é aqui? O que é aqui? Não, bebê. Eu quero tentar fixar. Para alguém fixar. Não, você não tem um zíper. Muitas lugares que fixam, não? O que? Sim. O que é aqui? Está rompendo. Eu acho que ele já foi. Sim. Olha isso. Glass one aqui. O que é a box? Sim. Boom. Fim. Good job, baby. Clean em up before I put em em my goodie bag. Uh-huh. And I put the zipper in the boot with a zipper. Yes. e depois pôr eles em cima e eles vão dentro da baixa sim, esse o que você vai fazer com isso? eu não sei, porque eu sei que é tão bonito eu acho que você poderia colocar make-up nisso sim, vou colocar maquiagem mas tem um monte de esses tem mais? eu coloquei mais olha essa pequena... é que é uma garota de frio? sim, garota de frio eu vi algo atrás da cama tem um cabelo ali outra blusa oh, é um polo tá suja não importa, eu vou secar blusa da polo donate, eu vou secar e é que a gente lava aqui olha isso olha, bonitinho, né? é, para o natal é legal sim minha caixa está cheia aqui olha lá, gente, a caixa da gente está cheia a caixa é cheia, assim, que foda ó, tem um cabelo ô, tem um cabelo ó, tem um cabelo 이, tem um cabelo tem um cabelo quando estão estrangeindo tem um cabelo